Se você chegou no vídeo, não esqueça do joinha, pois se você deixar, você vira um cara macaninha, deixa o gostei, deixa o gostei. Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, família, cá estamos aqui com Minecraft lendário, porque lendário é muito mais que pfff, épico família. Então, já quero ver todo mundo fazendo o seguinte, bora 15 mil likes nesse vídeo galera, é sério. O Authentic não pôde estar aqui hoje, mas no próximo capítulo, se Deus quiser, ele vai estar com a gente e ele falou, pede pra família deixar 15 mil gostei que eu volto no próximo capítulo. Então galera, bora deixar o gostei, tá bom? E hoje, o que nós vamos fazer aqui galera? Eu deixei um muito, mas muito item aqui, porque o que eu tô fazendo? Olha só, eu pego os nossos baús das carries, né, e trago com a dolly e já passo assim ó, aí ele já vai colocando item aqui, ó, ele já vai enchendo. Porém família, olha isso daqui, olha isso daqui, eu cheguei aqui, tinha 3, então eu acho que a gente tá bem bacana. Só que o que acontece, eu vou ficar com 2, né, na verdade eu preciso de um só, porque aí depois eu vou multiplicar o item, né, que é esse daqui ó, ó, ó. Espera aí, aqui a gente vem avar e, porque depois que eu fizer um desse daqui galera, ó, eu posso pegar e multiplicar ele nesse baú e faço um bloco. Depois eu começo a multiplicar blocos desse daqui, aí o negócio fica muito legal, muito bacana família, o negócio fica lindo. Só que hoje, o que nós vamos fazer? Nós precisamos, deixa eu ver qual que é mais, eu acho que é o de redstone, então nós precisamos fazer redstone blocks, família. Então, deixa eu ver aqui, ó, tem um redstone block aqui que eu já tinha deixado guardadinho e eu vou tá fazendo o seguinte, eu vou tá pegando aqui, é. Porque zerei ele, o nosso neutro compressor, só que agora, ó, ó, o baú já está esvaziando. Vocês tão vendo, deixa eu tirar aqui, o baú já tá esvaziando, já tá ficando frenético. A gente vai fazendo assim, ó, 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 a gente põe aqui, ó. Aí, já tá fazendo os blocos e os blocos já estão descendo aqui, ó. Só, galera, aqui, deixa eu pôr esse bloco aqui, beleza, passou. Eu vou pôr um desse, olha só. Ó, ó. É muito, família, é muito, mano. Olha isso, tá cheio já, vocês entenderam? Aí, vai fazer aquele monte de bloco e já, já a gente tem um... Uma, uma roletinha aqui de, de, redstone block. Tá certo, família? Porque redstone block é facinho de fazer. Então, eu vou deixar minhas estrelinhas aqui, pois eu gosto muito delas. Ah, moleque. E agora, o que que nós vamos fazer, galera? Eu tava afim de escolher um local pra fazer a futura casa do Tulhão. A futura casa do Sr. Authentic Bilmes. Só que, deixa eu ver, tô sozinho no servidor, então vamos dar aquela dormidinha. Ai, não preciso dormir, mas minha casa tá quebrada ainda. Um lugar pra fazer a casa do Sr. Authentic Games. Um lugar que ele possa cavar pra baixo. Um lugar que... Só que é que a galera fechou o círculo aqui, né? Então, provavelmente, a casa do Sr. Authentic Bilmes vai ter que ser aqui. Entre a minha casa e a casa do Baixa Memória. O que que vocês acham? Eu tenho que chamar ele pra sugerir isso daqui pra ele no próximo capítulo. Falar, Tulhão, você não quer essa casa aqui? Ou, deixa eu ver um local que possa ser a casa dele. A casa dele... Não, aqui não cabe só se eu tirar minha banheira e tirar meu trampolim. Aí a casa dele pode ficar entre eu e o Cauê. Mas daí a gente tem que quebrar muita coisa que a gente já fez. Galera, fala o seguinte. Posta aqui embaixo nos comentários ideias da onde a gente pode fazer a casa do Authentic. Tá certo? Ó, vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Eu tava afim... De levar ele pra fazer um negócio aqui. Ó, ó, ó. Ó. Aqui, galera. Aqui. Nesse mundo doido. Do Battleland, né? Fazer aquele... Né? Aquela excursão com o Authentic no Battleland, família. Você acha que a gente consegue assustar ele? Hum, não sei, moleque. Quem sabe? Quem sabe? Mas, ó. O Battle... Eita, alguém morreu aqui dentro. Uoooooooh... Uoooooooh... Uoooooh... Ai. Ai, ai. Onde estou? Será que estou em Alagoinha? É, família. É. Olha só isso daqui. Então, dá pra gente fazer uma casa aqui, ó. Porque a casa do Jazz e da Cherry é aqui, ó. Tá vendo? A casa dos dois é aqui. Deixa eu fazer um new waypoint. Casa. Jerry. Ó. Teleporte. Não, não. Não. Oxi. Eu coloquei no mesmo lugar? Ai, eu coloquei no mesmo lugar. Ai, ai. Aqui, ó. Casa. Jerry. Certo. Ai, vou escrever certo, né? Porque, né? Vai saber, moleque. Aqui. Agora a gente vai pra lá. E eu vou deletar esse daqui, ó. Ó, ó. Casa da Jerry. É, irmão. Agora a gente vai. Uou, opa! Então, a casa do Jazz... Ih, essa casa da Jerry. A casa do Jazz é... Mano? O que que é isso? Sai daqui! Sai! Sai! Corra! Corra! O machado dá mais dano? Não. Ai, nossa, eu tomei muito dano. Eu vou ter que pôr a armadura. Aqui, 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 aqui. Vem cá, vem cá. Agora eu tô de ferro. Toma! Respeita! Então, galera. Dá pra construir uma casa aqui. Esse... 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 Nesse tronco, quem sabe? Não, 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 não. Sai, 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 sai. Nossa! Era uma sanguessuga! Sai! Que portal. Vamos sair desse mundo. Esse mundo é doido. Esse mundo é muito louco. Aqui. Agora, galera. O que acontece? Eu peguei, né? Liguei pro pet shop e falei. Eu quero ter um bichinho de estimação que ande comigo. Ai! Aqui. No... No lendário. Só. Que, galera. Não tem... Não dá pra ter um bichinho de estimação pra ficar andando comigo 24 horas. Aí, o que que acontece? Eu terei uma ovelha colorida. Eu vou ter uma ovelha colorida. Eu vou ter uma ovelha... Traz a ovelha que pisca! Traz a ovelha que pisca! Então aqui, ó, ó, ó. Ah, tem que pegar o gudei laço lá dentro. Oba! Agora vamos pegar essa ovelhinha aqui bonitinha. Vem aqui comigo. Você. Ai. Você vai ser a ovelha mais diferenciada do lendário. Pera aí. Aqui. Fica aqui. Fica a vontes. Agora eu tenho que vir aqui procurar uma tag. Aqui, tag. Guarda essa. Beleza. Agora eu venho aqui e coloco. E eu não tenho XP. Beleza. A gente tem XP sim. Aqui, ó. Vamos beber um XPzinho. Aí, já deu um XPzinho. Já tô XPzado. Agora, coloco aqui. Jebe. E vamos ver se vai funcionar. É... Era pra você mudar de cor. É, família. Tentei colocar underline. Não foi. Mas beleza. Beleza. Já que ela não quer mudar de cor, eu não vou obrigar ela a ser algo que ela não quer, né? Mas nós vamos dar um nome diferenciado pra ela. Ela vai ser minha ovelha da sorte. Chamada Catarina. Vai ter a Catarina. Vai ter a Catarina. Catarina, ela vai ser uma ovelha feliz. E ela vai ser uma ovelha de uma cor diferenciada. Cadê? Ela vai ser minha ovelha verde. Deixa eu ver se eu tenho lime. Não tenho, não tenho. Tá, não tem. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma ovelha verde. Verde. Cadê? Cadê Cacto? Cacto. Aqui, ó. Já tem aqui, ó. Ah, moleque. Então, vem cá, Catarina. Eu lhe nomeio Catarina. E você é verde. Você tem um slime na sua cabecinha. Você é uma ovelha diferenciada. Você é uma ovelha especial. Agora aqui no Minecraft Landar, família. E agora, vamos dar uma olhadinha. Quantos blocos de redstone a gente já conseguiu arrecadar? Ó. Já tem mil blocos de redstone aqui. Nossa, olha isso. Olha isso, família. Eu vou tirar um pouco. Eu vou enchendo aqui na mão. Vai juntar rapidinho. Vai juntar rapidinho, família. Ó, 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 ó. Beleza. E agora fica easy. Easy. GG Cangarugo, família. Mas, então, eu vou contar com vocês pra gente escolher um local pra onde vai ter a casa do senhor Authentic Bilmes. Tá certo, galera? Me ajudem. Onde ele pode ter uma casa? Onde ele pode morar, família? Onde? Onde? O Cauê? Por que o Cauê tinha que colocar a casa dele aqui? Poderia ter colocado um pouquinho pra trás? Poderia. Mas ele quis colocar aqui na frente de Cherry. O Cherry tem que mudar pra cá, né? É fazer o quê? É a vida, Cauêzinho. Authentic não pode morar no meio da vila, né? Aí já é querer demais, família. Mas, galera, fiquem com Deus. Um forte abraço do Ano Pó. Deixa aquele gostei. Tchau! Tchau! Tchau!